Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Namastê, 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 Namastê. De estar empapado de bem-aventurança. Bom, na cultura védica, o universo é visto a partir de cinco princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais formam sete estratos, sete camadas, sete tecidos e três tipos de qualidades. Esses cinco princípios normalmente são traduzidos como terra, água, fogo, vento e espaço. Essas sete camadas normalmente são traduzidas como plasma, sangue, músculo, gordura, osso, tecido nervoso e tecido reprodutivo. Essas três qualidades são sátua, trádeas e tamas. Isso não tem tradução assim para o direto português. Mais ou menos seria harmonia, agitação e resistência. E também três modos, três modulações. Vata, pita e kaf. Que também não tem nenhuma tradução específica. Mas poderia ser traduzido como coordenação, transformação e coesão. Quando todas essas coisas estão minimamente harmoniosas, equilibradas no teu sistema, você se sente bem. Quando não, você se sente bom. Simples assim. E esses cinco princípios, fogo, água, terra, ar, coração, brincadeira, não é o capitão planeta. Tem esses cinco princípios, mas a mente, essa palavra é horrível para traduzir, budi, discernimento. Traduzem normalmente isso como intelecto. E a hamkara, que normalmente traduzem isso como ego. Bom, mais informações, psicologia védica. Mas, basicamente, isso é entendido como os oito elementos fundamentais que formam a existência. Dessas coisas mais densas, existe algo que é por detrás. Algo que anima, algo que acende, algo que liga, algo que sustenta, algo que fundamenta, algo que gera. Tudo isso, que é não traduzível muito bem para o português, mas normalmente traduzem isso como ser. O que eu acho uma coisa meio esquisita. Mas, esse princípio de consciência suprema, absoluta, pura, não material, mas... Ele também não é imaterial. Ele é amaterial, porque imaterial já existe a matéria, o conceito de matéria. Ele está além do conceito de matéria. Tudo que existe, existe a partir disso. E antes disso, não dá para falar do material. Então, dentro da nossa cultura mais ocidental, existe a noção de que tem aqui eu e tem ali o divino. Certo? Mas, na cultura védica, o divino, ele perpassa tudo. E ele também é você. E ele também é muito mais do que você. Mas, não existe essa separação de eu aqui e Deus lá no céu. Certo? Tudo é uma manifestação do divino, como estrelas no céu. Todas essas estrelas vêm de uma luz, de um sol a muitos quilômetros de distância. E todos esses sols são expressão de uma mesma ou mesmo princípio que imando. E a ideia é que, da mesma forma como diferentes estrelas parecem diferentes coisas, no fundo elas são feitas de uma mesma manifestação. Então, assim, tal qual, para a cultura védica, é o mundo material. São expressões de uma mesma essência. De um mesmo princípio. Um princípio de consciência pura. Um princípio de consciência amaterial. Um princípio de consciência que anima o mundo e o mundo se manifesta a partir dele. É como se, por detrás do Big Bang, houvesse uma possibilidade de que houvesse uma pulsação. E essa pulsação, ela vem do divino. Quando o universo se manifesta a partir do Big Bang, até ele voltar para o Big Crush, tudo o que acontece é uma manifestação do divino. Isso também retorna para o divino. Então, a nossa ciência, ela está muito relacionada às coisas materiais. Certo? Só que a cultura védica fala, olha, você pode entender as leis da física como for. Você pode entender a história do Big Bang do início até o Big Crush, até o final. Mas isso não vai te levar a um princípio que existe por detrás disso. É, mas como assim existe um princípio por detrás disso? Como é que você checa isso? Materialmente, você não checa. Você checa isso através da vivência, onde esse princípio de separatividade desaparece. E como é que isso acontece? Qual é a mágica da história? A mágica da história é que a nossa mente e esse sentido de separatividade, o ego, qualquer coisa nesse sentido, eles são formados no momento onde a nossa mente está nublada por rádias e tamas, que são uma daquelas três qualidades. No momento onde ela está purosato, ela é translúcida, tal qual é um vidro sem manchas, onde a luz do sol passa sem nenhum tipo de distorção. E, para a sua mente estar minimamente saudável, é preciso que vata, pita e kafa, aquelas três funções fisiológicas, aquelas três inteligências fisiológicas, estejam em harmonia, para que elas não estejam perturbando teu agne, etc. Mas, o nosso objetivo final não é simplesmente estar com a nossa mente quieta, em paz. Nosso objetivo não é simplesmente estar entendendo os nossos padrões, fazendo análise dos nossos traumas ou qualquer coisa assim. A cultura védica, ela entende que o nosso processo de evolução espiritual se dá através de muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Para você ter alcançado o grau de maturidade, para a sua alma poder estar dentro de um corpo humano, é porque ela teve que se apromorar durante muito tempo, desde ser uma ameba até conseguir desenvolver esse grau de evolução, complexidade. Então, tudo o que a gente está vivenciando aqui, em algum grau, é trazido de outras vidas. Não é o nosso papel ficar compreendendo cada detalhe das coisas que estão acontecendo, e sim, entrar em contato com a vivência do divino. Apenas os seres humanos parecem ter algum grau de dimensão de reverência por algo maior. Até hoje a gente nunca viu um golfinho, um primata superior, uma baleia, qualquer coisa assim, ter essa sensação de quem está reverenciando algo de uma forma parada e reflexiva. Parece que os seres humanos, em algum grau, representam o processo de evolução da consciência de uma maneira onde ela começa a se reperceber enquanto divino. Até então, os chakras não se alinhavam de uma maneira adequada, a coluna não sustentava isso. Tem um monte de coisa no yoga que explica essa fisiologia do porquê que esse ponto na cabeça, o Sahasrara, não só no Ayurveda, no yoga, ele permitiu uma reconexão com o divino que antes não estava tão presente na consciência dos outros animais. Isso não torna o ser humano melhor e nem mais perfeito do que o resto da criação. A ideia não é essa vertente. A ideia é que toda criação é expressão do divino. Ela não é tão divina quanto a gente é tão divino quanto um grão de areia. Mas dificilmente um grão de areia vai ter a capacidade de se voltar para si mesmo e entrar em contato com o divino dentro de si e perceber que tudo que existe de paz, bem-aventurança, satisfação ou qualquer coisa assim é uma expressão da natureza do divino. Então estar em contato com essa natureza do divino para a cultura védica é um processo onde você precisa cuidar de aspectos básicos do seu equilíbrio fisiológico e da sua pureza emocional, psíquica para que raiva, angústia, ciúme, qualquer coisa estejam te prendendo. Ah, mas eu sou uma pessoa assim. Ah, mas eu sou uma pessoa sada. Na cultura védica tudo é manifestação do divino. Não há nada que esteja fora do divino. E aí o Astávrica diz para o Gênica, cara, relaxa. Até as coisas que são complicadas e desagradáveis, demoníacas, diabólicas, perturbáveis ou qualquer coisa assim também fazem parte do divino. E para você conseguir vivenciar isso, é importante que você tenha consciência dos processos dos desejos. Que uma das coisas que a gente tem desejo muito na vida são coisas mundanas. Ah, isso, aquilo, um sorvete, uma mansão, não importa. Mas quando essas coisas não são atendidas, isso gera frustração ou gera frenesi. No momento em que você começa a se desapegar desses desejos, você percebe que a tua espiritualidade é fundamental, você começa a, muitas vezes, desejar o excesso, começa a desejar em excesso a espiritualidade. Ou o autocuidado ou qualquer coisa assim. Isso também é aprisionada na tua mente. Isso também faz com que você sofra. Porque você começa a se exigir demais, etc e tal. Então, o objetivo da gente aqui é apenas observar esses desejos aparecendo e desaparecendo. Sem lutar com eles e sem dizer que eles deveriam aparecer ou não deveriam aparecer. Ah, mas eu não estou fazendo as coisas certas. Deixar com que isso flua pelo teu sistema. Porque é da natureza desses desejos, é da natureza da mente, vivenciar isso. E por detrás disso, começar a ter um papel de observação. Esses fluxos de desejos, pensamentos, sentimentos, etc. Vamos nessa. Espaço aí, Orvida. Seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê.